Fiz o teste de sangue e deu 25, posso estar grávida? Sim, você pode estar grávida. Como que funciona o teste ali, o exame de sangue para detectar a gravidez? Precisa dar menos de 25 para ser negativo e precisa dar mais de 25 para ser positivo, tá bom? Agora, se você realizou este exame muito cedo, o hormônio da gravidez ainda está muito baixo, então o exame não vai conseguir detectar, então pode ter dado ali um falso negativo e você pode sim estar grávida. Refaça esse exame novamente aí com 5 dias de atraso ou até mesmo 10 dias de atraso para você ter aí uma perfeita confirmação. Existem alguns testes de farmácia que dão uma precisão maior até mesmo que o exame de sangue. Por exemplo, esta marca aqui, tá bom? Essa aqui, ela dá uma precisão de 99,9 6 dias antes do atraso.